Bahia Não viu você Ai, ai, ai Não viu, foi pena não ver Não viu sua cidade iluminada Feira do sete e calçada Nem subiu a contenção Teus lindos coqueirais Que cada palma Me falam mais alto a alma E prendeu meu coração Não quero dar exemplos Só contemplo a verdade Não vindo, falo somente o que sinto E não sou baiano Não Não quero dar exemplos Só contemplo a verdade Não vindo, falo somente o que sinto E não sou baiano Não Cantei também no jandaia E fui contrito ao bom fim Hoje é a conceição da praia Fiz uma prece por mim Também da cidade alta No meu peito que não falta É recordação Ai, 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 ai E não sou baiano Não Bahia, minha Bahia querida Quem pintou sua aquarela Só viu faroço amarela Batapá e canjere Ai, 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 não viu você Ai, 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 não viu for pena não ver Não viu sua cidade iluminada Feira do pé de calçada Nem subiu a conceição Seus lindos coqueirais Em cada palma Me falou mais alta Se prendeu meu coração Não quero dar exemplos Só contemplo a verdade Não minto, falo somente o que sinto E não sou baiano Não Não quero dar exemplos Só contemplo a verdade Não minto, falo somente o que sinto E não sou baiano Não